É pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer o comparativo completo entre o Poco X6 Pro e o Poco F6 Pro para saber se vale a pena a gente pagar a mais pelo novo Flagship Killer da Xiaomi ou ficar aqui no Poco X6 Pro pagando menos de R$ 2.000 e tendo configurações absurdas para faixa de preço. A gente sabe que os dois são bem diferentes em relação a preço, mas a intenção aqui é tirar a sua dúvida de uma vez por todas. Então no vídeo de hoje vamos começar falando para você deixar o seu like, se inscrever no canal e antes de você pular, manda aí nos comentários de qual celular você está assistindo esse vídeo, beleza? E de onde você é também, manda aí que eu quero saber. Vamos lá, começando pela construção, a gente pode ver que o design dos dois é muito parecido, né? Três câmeras com flash, mesmo formato, bem próximo. Tem uma diferença aqui no F6 Pro, nós temos vidro na parte traseira, um vidro bem bonito e metal aqui nas laterais, tá? Então a construção aqui é bem legal. Já no X6 Pro, aqui a parte traseira é de plástico que imita couro, nessa cor aqui, e nas outras demais cores é apenas plástico. E as laterais em plástico, então a gente tem uma diferença em relação à questão de construção. E isso torna o F6 Pro um pouquinho mais pesado. Nós temos aqui 209 gramas para o F6 Pro, enquanto o X6 Pro conta com 186 gramas. Então é uma diferença ali de praticamente 22 a 23 gramas entre um e outro. Não é porque o F6 Pro acaba saindo de metal e vidro que vai ser mais leve. Nesse caso, quando eu pego os dois na mão, eu percebo que o X6 Pro é bem mais leve. Então aqui, falando de bateria, nós temos basicamente a mesma capacidade. São 5.000 mAh nos dois. E o carregador muda, tá? O X6 Pro tem um carregador de 67 watts, enquanto o F6 Pro tem um carregador de 120 watts. Os dois carregam muito rápido, mas para termos comparativos, 18 minutos 100% e 35 minutos a 40 minutos 100%. Então, basicamente, é o dobro da velocidade aqui para o Poco F6 Pro. Já em relação à tela dos dois, a gente também tem diferenças, mas não são diferenças muito absurdas não, apenas num ponto. As duas são telas Super AMOLEDs com taxa de atualização de 120 Hz, HDR10, Dolby Vision e contam aqui com 6.67 polegadas. Basicamente é o mesmo tamanho, questão de bordas é bem parecido. Se a gente olhar mais perto aqui, você pode ver que eles são muito próximos. O F6 Pro tem a impressão que as bordas são um pouquinho mais finas, porque a lateral dele aqui é em metal e prata. Então, aqui, se você olhar bem de perto, as laterais acabam dando uma impressão de ser um pouquinho menor. Mas, no caso, olhando ali atentamente, a gente vê que as bordas são bem iguais. Uma coisa que muda nos dois é a resolução da tela. O Poco X6 Pro tem uma resolução 1.5K, enquanto o Poco F6 Pro você tem uma resolução Quad HD, que você consegue até escolher aqui a resolução da tela entre Full HD e WQHD. E o brilho também muda. No Poco X6 Pro a gente tem um brilho máximo de 1.800 nits, enquanto no F6 Pro nós temos um brilho máximo de 4.000 nits. Basicamente, a resolução do F6 Pro é maior e o brilho também. Mas a tela dos dois são muito legais. Aí, fora de casa, o F6 Pro acaba entregando uma imagem melhor. Então, ali, você vai ter essa vantagem aqui, pagando um pouco a mais. Os dois têm sensor digitais embaixo da tela, funciona muito bem. Já vem com película aplicada na tela também. E capinha. Os dois vêm com capinhas já dentro da caixa. Para você ter uma ideia que os dois são bem parecidos, essa é a capinha do F6 Pro, que tem a etiquetinha. Essa é a capinha dele, tá vendo? Fica bem bonitão. Se eu pegar essa capinha e quiser utilizar no X6 Pro, eu consigo também. Eu consigo colocá-la e, olha, fica perfeito. Então, basicamente, os dois têm o mesmo corpo, podemos dizer. Já a gavetinha de chip dos dois celulares, elas são bem iguais. Os dois suportam dois chips apenas e não tem entrada para cartão de memória. E os dois contam com a borrachinha para proteção contra água IP54. Então, se você derrubar um pouco de água sem querer, não pode mergulhar, nenhum dos dois vai acabar estragando se você secar rápido. Então, ali, basicamente, em relação a isso, eles são bem parecidos. Mas, se a gente olhar agora os processadores, a gente vai ver que nós temos certas diferenças, tá? Olhando aqui agora, a gente acaba tendo no X6 Pro o Dimensity 8300 Ultra e no F6 Pro o Snapdragon 8 Gen 2, que está ali no Galaxy S23, que muitas pessoas atualmente estão curtindo muito aqui no canal. Então, aqui, ó, eu fiz o AnTuTu Benchmark, eu fiz o 3D Mark, eu fiz tudo aqui para mostrar para você. E vamos lá, dá uma olhadinha na pontuação. Primeiro, 1.349.000 para 1.544.000, então a gente tem uma diferença ali de 200.000 pontos em média, né? Então, a gente vê que o F6 Pro acaba tendo um desempenho melhor. Mas, se a gente olhar aqui agora o 3D Mark, né, e olhar o Stress Test, aqui, ó, Wild Life Stress Test, a gente acaba vendo que o F6 Pro, ele continua tendo um desempenho maior, fazendo o máximo de pontos de 12.498 pontos e um mínimo de 8.832 pontos. Então, ele começou lá, bonitão, com 12.000 pontos e quando chegou no final do teste de estresse por conta da temperatura, ele diminuiu a velocidade do processador, atingindo 8.832 pontos, dando aqui uma taxa de estabilidade de 70%. A gente consegue ver aqui nesse gráfico, ó, que ele teve uma queda ali depois dos 5 minutos e manteve essa velocidade. Se nós olharmos o F6 Pro aqui, pessoal, olha que legal, ele conseguiu 7.500 pontos no início e 7.466 pontos no final. Então, basicamente, ele teve o mesmo desempenho do início ao fim do teste, mostrando uma estabilidade melhor do que o Snapdragon em testes de alta performance. Então, se a gente olhar lado a lado aqui, pra vocês terem uma noção, olha que interessante. A gente tem aqui, basicamente, 7.500 a 8.800 pontos de diferença. Então, assim, são basicamente 1.300 pontos a mais no teste final aqui no 3D Mark. E se nós olharmos a temperatura, a gente vai ver outro ponto bem interessante, ó. O X6 Pro atingiu no máximo 39 graus, enquanto o F6 Pro atingiu 46 graus, são 7 graus a mais. O F6 Pro, ele vai te entregar um desempenho maior, mas, consequentemente, ele vai acabar te entregando uma temperatura maior também. Então, ali, infelizmente, eu não acho tão viável você comprar o F6 Pro só por conta do desempenho. Porque eu te mostro aqui que o desempenho do X6 Pro é tão bom quanto do F6 Pro, pagando muito menos. Então, ali não é um ponto que você tem que falar, não, eu vou pegar o F6 Pro, que é mais potente. Não, você fala pra mim, Luan, eu vou pegar o F6 Pro, porque ele tem Snapdragon, eu não gosto de Dimensity 8300 Ultra. Beleza, é um ponto válido. Então, ali, se você já decidiu qual que você quer comprar, eu vou até deixar o link aqui na descrição dos dois, já com preços aqui no Brasil, sem taxa, pra você comprar parcelado em 10 vezes sem juros. Então, depois você dá uma olhada aí em lojas confiáveis, tá bom? Agora, em relação às memórias, tá? Nós temos diferenças também, mas não na tecnologia. Aqui no F6 Pro a gente tem versões a partir de 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Tem uma versão com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Então, ali, é 12, 512 ou 1 TB, 16, 1 TB, tá? E no F6 Pro, nós temos versões mais singelas, né, mais humildes. São 8, 256 ou 12, 512. Aqui no meu, pra você ter uma ideia, eles são, basicamente, quase as melhores versões, mas eles são equivalentes. Eles têm aqui, ó, 512 de armazenamento e os dois contam aqui com 12 GB de RAM. Então, ali no benchmark, os dois estão com a mesma velocidade, né, mesma quantidade de memória RAM e armazenamento. Então, não tá a versão mais topo do F6 Pro. Então, ali a gente tem a mesma questão de memória. A velocidade da memória dos dois é o FS 4.0, então, é uma velocidade bem alta em ambos os aparelhos. E, basicamente, eles vão rodar tudo, tá? Se você quiser abrir o Genshin Pack, se você quiser rodar o que você quiser, você consegue. Já em relação ao desempenho, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Eu abri no Poco X6 Pro, tá? Só pra você ter uma noção. Porque ele é o menor em relação ao desempenho. Mas aqui, ó, com o Genshin Pack, tá tudo rodando no máximo e com uma velocidade muito absurda. Questão que não é nem mostrar o desempenho, mas sim aqui a funcionalidade de jogos que os dois têm. Aqui, caso você cumpre qualquer um dos dois, você vai ter aqui o Game Turbo, onde você consegue melhorar o desempenho, gravar a tela, alterar a voz, abrir aplicativos e até mesmo mexer em outras coisas, como brilho, Wi-Fi, tudo dentro do jogo, sem precisar sair. Então, algumas funções que a Xiaomi traz aqui pros seus dispositivos, que é bem legal. E, sinceramente, o Poco X6 Pro, ele tem uma otimização muito legal pra games, tá? Uma das melhores opções hoje, abaixo de R$ 2.000, tá saindo esse carinha aqui. Mas não é à toa, né, pessoal? A Xiaomi, ela fez um bom intermediário premium aqui com o desempenho de topo de linha, com tecnologia UFS 4.0, que é algo que muitas pessoas hoje procuram. E também, vamos testar agora um pouquinho do alto-falante. Os dois saem áudio tanto na parte de cima e na parte de baixo, contam com 24 bits e também áudio Hi-Res Wireless. Então, vamos testar rapidinho aqui, no volume máximo dos dois, qual que tem uma melhor qualidade. Poco X6 Pro primeiro. Vamos lá, ó. A parte de cima. Bem legal. Poco F6 Pro. Bem parecido, viu? X6 Pro. F6 Pro. Muito parecido. Vou pegar uma outra agora mais barulhenta aqui, vamos ver. Isso aqui é melhor. Vou deixar até na batida agora. Bem parecido, até a altura mesmo. Muito parecido, acredito que o alto-falante seja o mesmo, tá? Agora, falando em relação às câmeras, tá? A gente tem diferenças aqui nos sensores. O X6 Pro, ele conta com sensor principal de 64 megapixels, tem uma lente ultrawide com 8 e uma macro de 2 megapixels. Aqui no F6 Pro, a ultrawide também é de 8 e a macro é de 2 megapixels também. A única coisa que muda é que o sensor principal dele é de 50 megapixels. Já na câmera frontal dos dois aqui, nós temos basicamente 16 megapixels nos dois. Só que, um ponto que nós temos que ver é as gravações e nós vamos lá fora. Pessoal, estamos aqui fora então agora com o Poco F6 Pro e o Poco X6 Pro para a gente comparar um pouquinho da câmera frontal primeiro. Já manda aí nos comentários qual que você acha melhor, tá? Olhando aqui do lado, eu acho que é o Poco F6 Pro. Deixa eu confirmar. Isso mesmo. O Poco F6 Pro, pelo menos aqui na tela, minha cara está bem branca. Pelo menos na tela. Mas eu quero que você comente aí embaixo o que você acha, tá? Olhando um pouquinho agora a questão do HDR, ó. Estou no meio lado aqui. E olhando para cá, qual que você acha que está melhor? Em relação à estabilização, acho que os dois é bem parecido, tá? Os dois estão com o HDR habilitado. Dá para habilitar ali na câmera no momento que você vai gravar. Vou um pouquinho aqui na sombra porque está ruim de abrir o olho. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E eu acho que não vai ter sombra não. A sombra vai demorar um pouquinho, mas ó. Qualidade. Qual que vocês acham que está melhor na câmera frontal, hein? Manda aí. Já na câmera traseira, pessoal, vamos lá. Vamos testar um pouquinho da nitidez. Eu estou gravando os dois em 4K com HDR habilitado. E olhando um pouquinho aqui a plantinha agora, ó. Para vocês terem uma noção qual que vocês acham melhor a nitidez. Eu vou chegar bem pertinho aqui no X6 Pro e no F6 Pro, tá? Está batendo um pouquinho de sombra aqui, mas... Olhando aqui no geral. Vamos ver um pouquinho agora da estabilização, né? Vamos andar até lá na Zoe, que a Zoe estava me esperando lá na frente, ó. Só para jogar a bolinha para ela aí. Parece uma drogada com questão de bolinha. E olhando aqui, vamos ver. Ó, estabilização bem parecida nos dois. Qualidade de imagem difícil de dizer, porque a tela dos dois não é exatamente igual, né? Uma tem resolução maior, brilho maior, então é difícil. Está ali. Quero que você comente aí qual que você acha que está melhor. Vou jogar a bolinha para a Zoe para vocês verem. E vamos chegar um pouquinho perto dela para a gente testar um pouquinho a nitidez no peito dela. Zoe, fica aí, tá? Ó, olhando aqui, ó. Qual que você acha que está melhor, hein, pessoal? Comenta aí. Lembrando que nenhum dos dois grava na câmera ultra-wide, tá? Então, o teste vai ficar somente aqui na câmera. A principal coisa que eu caio. Ó, dá uma olhadinha. Vou jogar agora para ela. Escapou. Escapuliu. Vamos lá. E aí, pessoal? O que você achou dessas gravações entre o Poco X6 Pro e o Poco F6 Pro? Você acha que vale a pena pagar a mais para o F6 Pro? Sendo que na câmera frontal ele não grava em 4K, como o X6 Pro também não grava somente no Full HD? E também agora vou deixar rolando algumas fotos entre um e outro para você decidir e comentar aí embaixo qual você achou melhor. Porque, na minha opinião, eu não vejo uma diferença tão grande em relação às fotografias. Eu até posso dizer aqui que o X6 Pro me agradou melhor em algumas fotografias. E na câmera frontal eu senti que o F6 Pro, ele tem um delayzinho na hora de tirar as fotos, que se você tirar e já mexer o smartphone, ele borra a sua imagem, coisa que não acontece no Poco X6 Pro. E aí, qual que você gostou mais? Já manda aí nos comentários e assiste o conteúdo que está aqui do lado também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.